Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí? E o seu final de semana nessa quarentena? O que você tem feito? Quer saber como eu tenho aproveitado os meus finais de semana? Sempre fazendo alguma coisa gostosa e batendo papo. Aqui onde eu moro, a gente chama jogar conversa fora e eu vou ensinar a fazer uma máscara de porcelana, tá? Final de semana é hora de fazer um spa com você, né? E aproveita para ver como que vai ser o nosso final de semana, tá bom? Beijinho, tchau, vem comigo, vem! E aí gente, agora nós vamos fazer a nossa máscara de porcelana, tá? O que que essa máscara de porcelana vai? Ela vai uma pedra, é uma pedra branquinha que a gente coloca nos vasos para enfeitar os vasos ou então no jardim. Então muita gente vai lá na furicultura e compra aquela pedrinha branca, o nome dela é dolamita, mas a máscara que nós vamos fazer é com o pó daquela pedra. Então eu fui lá na casa de produtos naturais e comprei a dolamita, tá? E aí gente, ele é um pozinho branco, ele é como se fosse uma argila, só que a argila ela é mais consistente, esse aqui não, ele é bem fininho. Então quando vai secando ele fica igual um talco, costuma até cair na roupa da gente. Só que esse aqui é medicinal, tá? Ita. Ita é pela linguagem indígena que significa pedra, tá? Eu também sou cultura. Como tá muito frio aqui na minha terra, na minha região, não sei se tá aí em vocês, esse final de semana, então eu vou fazer um, eu tô pensando em fazer um caldinho ou então uma canchiquinha e à noite nós vamos fazer um, jogar conversa fora, né? Um dedo de prosa, tá? Fica aí pra você assistir. O que que a dolamita faz pra gente? Vou mostrar aqui a foto da dolamita que eu acho que vocês conhecem, mas só que não sabem o nome dela. Ela tem carbonato de cálcio e magnésio, por isso é medicinal. Tem propriedades medicinais, tá? Então ela é boa para a pele, principalmente a pele que tem acne. E ela é boa pro cabelo, pro cabelo oleoso. Eu não recomendo pro cabelo seco, mas o cabelo oleoso, se você faz uma papinha com a dolamita e água e passa no couro cabeludo, deixa agir alguns minutos e depois lava o seu couro cabeludo. Ou então você lava o seu cabelo, põe essa papinha no seu couro cabeludo e depois enxágua. Você vai ver que vai tirar a oleosidade do seu cabelo, tá? Vai ficar com o cabelo mais soltinho. Ela, o que que contém nela? Carbonato de cálcio e magnésio, por isso que ela é medicinal, tá? Alguns médicos podem receitar para uso interno, não é o meu caso, tá? Tô ensinando para uso externo. E para uso externo, gente, ela é excelente porque ela entra pelos poros. Então se você tem queimadura, você vai lá e passa aquela papinha de dolamita e deixa agir por uns minutos para aliviar a dor, tá? Herpes zóster também é interessante colocar. Áfita, você faz a papinha, passa na áfita e deixa ali alguns minutos. Mal hálito, ela é excelente para mal hálito, tá? Você pode fazer gargarejo com ela. Então ela tira todo o mal hálito. Ela é ótima também para inflamação. Então se você está com alguma inflamação, dor nas juntas, você faz, passa aquele emplastozinho, deixa agir por alguns minutos e depois enxágua. Ela entra pelos poros. Por isso que ela é boa para a pele, porque ela vai tratar a sua pele. Ela vai combater a flacidez e ela vai tirar as inflamações da pele, tá? Então vamos lá. Vou me preparar aqui para fazer a máscara com vocês. ótima também para dores musculares, tá, gente? E ela também entra pelos poros e ela costuma fechar seus poros que estão mais abertos. Então como que nós vamos fazer? A minha pele já está limpinha, acabei de tomar banho, tá? Então aproveito o final de semana para fazer um spa em casa. Eu vou pegar a dolamita, vou abrir a dolamita. Você também faz spa em casa todo final de semana? Vou colocar aqui, ó, duas colherinhas de dolamita aqui no meu potinho. Aí eu venho com água e vou pôr só um tiquinho, tá, de água. Para fazer uma papinha, como se fosse a argila mesmo. Só que ela é diferente da argila, tá? Todas as duas têm propriedades medicinais. Só que a dolamita, por ter esse carbonato de cálcio e o magnético, ela entra pelos poros, como eu falei com vocês. E ela é bem, bem fininha mesmo. Tanto que na hora que você põe água, ela fica bem fininha. Vou até pôr mais aqui, porque ficou meio mole. Acho que eu pus muita água. Ela fica mesmo um creminho, assim, ó. Tá? Vou mostrar para vocês. Aqui, gente, ela fica um bom leitinho, tá? Bem fininho mesmo. Bem aguada. Aqui a dolamita, esse pozinho branco aqui, ó. Calça e magnésio. Tá vendo? Tem gente que toma como suplemento alimentar, mas eu vou usar só como alívio de dores, né? Ele ajuda nas dores na perna, na coluna. Faz uma máscara de beleza, assim, maravilhosa, tá? Chamada de máscara de porcelana. Agora, gente, eu vou vir com a mão mesmo, mas se você tiver um pincelzinho, eu não tenho. E vou assar a minha máscara. Vou deixar agir por uns 15 a 20 minutos. Ela é boa aqui para os pés de galinha, né? Pela facidez, vai diminuir meus poros e vai dar uma clareada, vai tirar minhas manchas. Por isso que é importante ter a dolamita. Não é caro. E você pode comprar na casa de produtos naturais. Então, tem muitos poros abertos aqui nessa região da zona T, né? E pela idade, eu já estou ficando flácida também, né? Agora, eu vou esperar secar. E aí, eu vou lavar e vou mostrar para vocês como ficou a minha pele. Bom? Muito bem, gente. Estamos aqui no meu banheiro. Eu prendi aqui o cabelo porque eu vou lavar o rosto, né? Tá vendo? Olha, ela fica toda branca. Tá vendo como que ela fica? E eu esqueci de falar com vocês também que ela é descongestionante, tá? Então, ela também é para a musculatura, né? Ela achar a sua musculatura. Então, se você está com a musculatura presa, você faz o impacto e passa. E ela também descongestiona. Olha, estou respirando muito bem. Olha, tá vendo? Por causa da máscara. Ela é muito boa. Só que ela é igual talco. Olha só. Enche de pozinho branco a roupa da gente. Ela vai soltando os pozinhos brancos. Não fiquei com ela nem dez minutos. Fiquei com cinco minutos. Ela já seca. Ela seca bem mais rápido que a argila, tá? Agora, eu vou lavar o meu rosto e vou mostrar para vocês. Eu vou lavar o meu rosto e vou mostrar para vocês. Não arte, tá? Você não sente nada. Mas já dá para ver como que clareou a minha pele, né? Dá para vocês verem? Eu vou dar uma claridade para vocês enxergarem melhor, porque meu banheiro é um pouco escuro. Muito bem, gente. Já enxaguei meu rosto, né? E aí, eu vou mostrar para vocês. Olha como que ficou branquinho o meu rosto. Tá vendo? Vai tirando as manchas. E aí, ó. Vou mostrar de perto para vocês verem. Fechou meus poros. Meus poros todos fechadinhos. Não sei se está dando para vocês verem. E é isso aí. Vem comigo, que aí você vai ver como que foi o nosso final de semana, tá? Gente, não deu vontade de comer o pescoço de peru? Eu estou fazendo. Está frio demais. Vou fazer aqui o pescoço de peru. Gente, eu pus o pescoço de peru aqui, ó. A canjiquinha. E enchi a canjiquinha, sabe de quê? De legumes. Esse perigão vai ser gostoso, viu? E aí, eu vou fazer aqui. E aí, eu vou fazer aqui. E aí, eu vou fazer aqui. Se inscreva no canal Se inscreva no canal